Olá amiguinhos, você sabia que o milho quando submetido ao calor explode e vira pipoca? Por isso que falamos pula pula pipoquinha, eu adoro comer pipoca! Vamos assistir o filminho do Pentinho Amarelinho que nasceu na fazenda da Geramilho, com vocês Meu Pentinho Amarelinho! Meu Pentinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escocham Meu Pentinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu Pentinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amilha e seus bichinhos Vamos juntos para a selva Gira Amilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira Amilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Sou hipopótamo e o tucão A Gira Amilha tem tantos amigos Que todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver, encanta coisa para aprender A giramilha e o moço é pra você, vamos lá eu e você Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, fechinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, fechinha Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, yeah! Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Giramile Giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juve e tromba Juve e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pescar Quero e tromba Pescar 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 Milha Amigos Esse Arraiá está de Arrasaço A fogueira é tão quentinha pra nos esquentarmos desse frio Mas hoje quero me divertir Vamos pescar na barraquinha de pescaria Devemos pescar o peixinho amarelo para resgatar a bonequinha da Giramille. Mas para conseguir pegar, preciso da ajuda de vocês aí de casa. Me ajude arremessando bem alto a nossa varinha de pesca. Vamos comigo no três! Um, dois, três! Olhem, conseguimos! Resgatamos a bonequinha da Giramille! Isso foi muito divertido! Esse palhaço é engraçado! Para resgatar outro prêmio, precisamos arremessar a bolinha bem no meio da boca dele. Vocês conseguem me ajudar? Sim! No três, arremessamos bem alto. Um, dois, três! Olhem! Parabéns! Parabéns, milha amigo! Ah, eu adoro festa junina! Mas agora é a hora mais importante! Vamos dançar a quadrilha com a musiquinha Pai Francisco! Mili, mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa! Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem, que eu sou requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa! Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa! Vem de lá, seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem, que eu sou requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem, que eu sou requebrado Parece um boneco desengonçado A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem uma só Ela tem a cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, ela tem uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha 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 ha, ro 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 ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro 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 ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro 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 ro, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro 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 ro, ela tem um tico-tico Hum, que chulé, hein sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lámar lá na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé! Estê perda HA Não lévê per quem não quer Ele mora lá em liga Não lévê que não quer Porque não quer Mas que chulé! Estê pi ne lévê pi Ne lévê birkiniki Eli miri lhe nili qi Nelivê pi Piquinique Misquichilí O sombo na lava pó Na lava porco no co O namorolo na loco Na lava pó porco no co Musco xulú O sombo na lava pó Na lava porco no co O namorolo na loco Na lava porco no co Musco xulú Muito bem! O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra Mamãe pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Pega o dente Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Hoje eu vou dormir E vou sonhar Com toda a mágica Que a minha mãe falou Fata do dente Vem voando troca Meu dentinho Por uma moedinha Fata do dente Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Fata do dente Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Padinha vem Hoje eu vou dormir E vou sonhar Com toda a mágica Que o meu papai falou Fata do dente Vem voando troca Meu dentinho Meu dentinho Por uma moedinha Fata do dente Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Fata do dente Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Com sua mágica Fata do dente Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Fata do dente Padinha vem Padinha vem Dentinho embaixo Do travesseiro Do travesseiro Com sua mágica Padinha vem Com sua mágica Padinha vem Faça do dente 사진 Olá, mil e amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Trans-siberiana e Trans-mongoliana! Mili mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P 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 Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser 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 O que é a era... Amigos para sempre vamos ser Na palma da mão Gira, 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 Milly Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Milly Você dança muito mais Olha só A Milly vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Milly Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Milly Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Milly Você dança muito mais Olha só A Milly vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Milly Gira, 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 Milly Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Milly Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Milly Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Milly Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Milly Você dança muito mais Olha só A Milly vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Milly A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da gira, Milly Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a gira, Milly Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Gira, Milly é linda E quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o índiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Gira, Milly é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Olá, Milly amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos Para a escola Aprender com a Gira Milly É muito legal Milly, Milly beijos Cabeça, ovo, gilipé Gilipé Cabeça, ovo, gilipé Gilipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ovo, gilipé Gilipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ovos, gilipé Gilipé Olhos, gilipé Gilipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Ovos, gilipé Agora, sem cabeça E nem ombro Gilipé 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 Olhos, ouvidos Boca e nariz Gilipé Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé Em pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Ombro e nariz Agora, sem cabeça E sem cabeça Ombro e nariz Agora, sem cabeça Ombro e nariz E sem cabeça Ombro e nariz E sem cabeça Ombro e nariz 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 De pica-pica-pau De pica-pau-pau Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti-poti Perna de pau Olho de vidro E nariz De pica-pau-pau-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti-poti Perna de pau Olho de vidro E nariz De pica-pau-pau-pau-pau-pau Viramini, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Aprovado ao meu, para o meu amor museu E aí